Bom dia, você tem uma ajudinha pra gente aí? Qualquer coisa serve. Não sei se eu tenho trocado, por quê? Não tem, sem trocar mesmo, passe de ônibus, vale refeição, qualquer coisa serve. Obrigado, viu? Muito obrigado, boa sorte pra senhora, que a senhora seja feliz aí. Tchau. Ah, seu cafajete, me dá dinheiro aqui de volta. Que isso, eu tô fazendo exercício. Você já pensou ficar nessa cadeira aí? Você não vai trabalhar, então? Não, eu tô trabalhando. Pensa quanto tempo eu trabalhei pra ganhar dinheiro. Isso aqui não deu mais. Ah, então eu vou parar ali, vou chamar por mim. Ah, a senhora achou o pé. Não posso fazer um exercíciozinho? Não, senhor, você vai trabalhar, o senhor tá bem forte aí. Ué, é por isso que eu tô aqui, ué. Já pensou ficar só de pé pedindo? Você vai ver, vou chamar por mim. Pera aí, pera aí. Dá uma ajudinha aí pra gente aí. Uma graninha aí. Qualquer coisa serve, vale refeição, vale transporte, cheque. Aí, ó, tá. Opa, pera aí, brigadão, hein? Obrigado, cara. Obrigado. Como é que é? Pode devolver. Que devolver? Você já não me deu? Tá, que... Você já me deu, caralho. Pera aí, meu. Calma, você já me deu, pô. Não. Que isso? Você não é leu. Mas eu tô aqui fazendo exercício, pô. Porra, pera aí. Pera aí, calma, 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 calma. Calma, calma. Obrigadão, viu? Obrigado aí. Obrigado aí, meu. Não quer ser vergonha. Se a situação tá ruim, a gente fica aí, ó. Não, eu tô dando uma esticada na perna, pô. De dinheiro. Você já não me deu? Não, não deu. Tô dando uma esticadinha na perna? Pera aí, meu. Você vai rasgar dinheiro, não? Não, meu dinheiro não deu. Não, você já não deu, pô? Você já sabe, eu vou chamar a polícia pra você. Polícia, vou dar uma esticada na perna. Hein? Opa, tá com pouco? Mas tá bom. Isso aqui vale a pena. Hein? Que isso o quê? Dinheiro? Meu, você não tava na cadeira de roda? Tava. Jui! Aí, pra você descansar. Duas horas, então, tem que sentar no chai. Ai, você não tá aqui? Não. Ah, que a... Não, você já deu, acabou, meu. Mas eu falei pra você que eu sou aleijado? Por que você fez o dinheiro aqui? Hein? Por que você fez o dinheiro aqui? Pô, é pra você me dar. Por que você fez o dinheiro aqui? Por que você fez o dinheiro? Ô, boca suja! O que é que é que é que é que é que é a graninha? Porra, só isso aí. Porra, só isso aí. Tem mais não? Só isso aí? Chariba, é que eu tô negociando? Hein? Tá usando a deficiência pra ganhar dinheiro? Ué, mas quem falou você que eu sou paraprédio? Aí, ó, tô na boa aqui, bicho. Descanse, meu. Descanse, meu. Opa! Para aí, para! Opa! 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 Oh meu, você não pode fazer isso meu, opa, vamos mudar de lugar, mudar de lugar meu, arruma Segura um homem ai gente! Moedinha! Tem mais não? Só essa minxaria? E essas moedinhas que ta ai? Quem falou que eu sou aleijado? Ei, você não é aleijado não cara? Como que é? Não, e essas moedinhas que ta ai? Não é, você não é aleijado não meu irmão? Eu aleijado? Mas quem falou que eu sou aleijado? Você vai ver dinheiro cara! Fala meu, você não é aleijado não meu? Fala? Não, pera ai ó, pera ai ó, quem falou que eu sou aleijado? Pera ai ó, pera ai, pera ai, pera ai! Oi amigos, pode dar uma ajudinha ai, um trocadinho ai? Não, pera ai, pera ai, brincadeira vai brincadeira, pera ai! Tchau, tchau... C körsos!